salve salve galera beleza todos muito bem-vindos a mais um vídeo vídeo de análise de Premier League sem enrolações vamos direto aos jogos você quer fazer a sua aposta quer saber os meus prognósticos os meus palpites chega junto com a gente já aproveita mano deixa o like no vídeo se inscreve no canal para sempre receber as minhas dicas tá bom bora lá então compartilhando minha tela com vocês e vamos juntos então falar de Premier League a queridinha do Barba adora Premier League bom estamos aqui com a rodada na tela a gente vai ter aqui diversos jogos importantes a gente vai começar pelo começo é isso Lester e Manchester City só isso para iniciar para mim o City agora vai poder encostar no Arsenal finalmente depois da derrapada do Arsenal o City soma lá 26 pontos e tem tudo para ganhar bem fora de casa o Lester é muito fraco defensivamente sofre muitos gols é uma equipe que não tem conseguido ser a mesma das temporadas passadas o City vai ganhar bem esse jogo a linha já tá em menos um e meio né se você for ver aqui então para mim aí quem gosta de City pode levar para fazer o Live e fazer uma aposta no citão da massa eu não vou fazer na linha de menos 1.35 vou esperar um handicap melhor uma boa aposta para esse jogo também é City ao primeiro tempo a gente vai ver aqui ó já paga neste momento o match odds está em 1.73 acho que o City ganha a partida e deve ganhar no primeiro tempo também Burnham off e Tottenham Tottenham melhorando bastante na Liga Tottenham em terceiro lugar finalizar vindo de duas derrotas seguidas mas conseguiu alguns resultados importantes está conseguindo cravar na Champions League e agora vai manter as atenções para cá perdeu é verdade mas perdeu para o Newcastle na última partida e para o United dois times muito bons agora o Tottenham vai enfrentar uma equipe bem fraca fora de casa e tem tudo para ganhar o jogo para mim o Tottenham tem valor melhor era para a linha de menos 1 então esse menos ela tem 5 Tottenham para vencer o jogo aí a minha opinião Brentford enfrenta o Wolverhampton para mim jogo dificílimo de analisar duas equipes inconstantes eu não tenho nenhum palpite para esse jogo Brighton e Chelsea o Chelsea vem emplacando boas vitórias agora numa sequência de duas de dois empates seguidos chegou na hora de ganhar de novo mais um favorito fora de o Wolverhampton deve vencer na minha opinião é difícil Brighton é uma equipe complicada mas eu acho que o Chelsea tem valor no menos 025 na minha opinião Crystal Palace e Southampton um jogo de difícil análise o Crystal Palace é uma equipe que neste momento a cadê aqui ocupa ali a décima terceira posição eu não vejo valor o Wolverhampton devendo muito futebol muito fraco ultimamente o Wolverhampton foi para o Southampton então eu tô fora desse jogo também Newcastle contra o Aston Villa o Newcastle que vem bem na tabela várias vitórias seguidas vai pegar o Aston Villa que depois de muitos jogos voltou a ganhar jogo para gols na minha opinião tá jogo para gols jogo para ambas marcas jogo para over você que gosta de gols aqui deve ser uma boa opção Furran enfrenta o Furran o Furran aí mano enfrenta o Everton jogo muito bom bom também o Furran em sétimo lugar vai ter uma campanha bastante interessante vai pegar um adversário que venceu na última partida mas dia de muitas derrotas seguidas um cara de empate gigantesca eu não vejo valor nos handicaps mas eu acho que o Under né o Under 2,5 ou se você quiser esticar a linha pegar o Under 2,75 tem valor na minha opinião depois o Liverpool enfrenta o Leeds aqui da minha camisa né o Liverpool aí que vem derrapando muito na Primeira Liga mas jogando em casa tem tudo para passar o carro no Leeds daí ele ganhar bem já vejo o valor no menos 1,75 quem quiser esperar menos 1,5 lá ele dá mas eu vejo goleada do Liverpool o Arsenal vai ganhar bem não tenho dúvida do Nottingham Forest o Arsenal derrapou na última rodada eu vi o City se aproximar vai pegar o Lanterninha o time do Michael Arquette é muito forte em casa o menos 2 do Arsenal é uma boa aposta na minha opinião por último United de frente do West Ham essa crise com o Cristiano Ronaldo parece que não tem influenciado mais dentro de campo o United já não perde a 4 jogos vem agora de um empate é verdade mas tem tudo para eu claro foi no clássico dia de Chelsea tem tudo para voltar a ganhar aqui vai ganhar do West Ham na minha opinião mas não tem valor nas ordens acho que mais 0,55 está bem equilibradinho nesse dueto beleza e a minha dica para o bilhete pronto deste vídeo aqui é o seguinte anota aí ó dois bilhetes pronto para você fazer de forma individual e tem muito mais valor a minha minha dica é Liverpool menos 1,75 pagando 2,01 ok pré-game e o Arsenal menos 2 pagando 2,06 para quem gosta de duplas ou triplas eu vou deixar uma aposta mais segura embora eu não concorde não acho que você deveria fazer e apenas para quem quer fazer de forma recreativa recomendo que você faça os bilhetes de forma única beleza anota aí ó Manchester City a vencer o jogo ambas marcam no jogo do Newcastle ambas marcam não desculpa over mais um e-mail no jogo do Newcastle e Aston Villa tá aí minha dica vou deixar para todos vocês um bolão bolão aberto não precisa ter conta em nenhum lugar quer participar do bolão valendo um kit batmasters mais uma camisa do desculpa um kit batmasters mais uma camisa da Premier League para você escolher qual você quiser nós vamos te mandar quer participar comenta aqui o bolão é do jogo do Manchester United contra o West Ham coloca o placar do jogo comenta o minuto do primeiro gol comentou mais de uma vez nossa equipe identificou fraude não participa de mais nenhum bolão no canal então muito cuidado deixa o like se inscreve no canal boas apostas a todos um beijo te amo vamos tchau E aí E aí E aí